Você mentiu quando jurava para mim fidelidade Fui apenas um escravo da maldade Você quis, você lutou e conseguiu Você feriu os sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o teu pranto enxuguei Por pensar que era por mim que choravas Você fingiu, você brincou com a minha sensibilidade Ah, é o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim Hoje eu descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi a fazer amor Pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava Igual por igual quem sabe a gente pode ser feliz Você fingiu, você brincou com a minha sensibilidade Ah, é o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim Hoje eu descobri que você não é nada Hoje eu descobri que você não é nada Hoje eu descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi a fazer amor Pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz